Quantas horas eu consigo manter um ar-condicionado ligado com uma bateria de lítio-ferro-fosfato, LIFE PL4, 12.8 volts por 100 amperes? Vamos ligar esse ar-condicionado Splitter nesse inversor de 2.000 watts nominal, 4.000 watts pico da Sweepower, com essa bateria de 12.8 volts 100 amperes hora da Kingbo e vamos ensinar vocês a calcular a autonomia de um aparelho como esse, um ar-condicionado na bateria de lítio-ferro-fosfato. Vamos testar agora? Vamos ligar agora nosso ar-condicionado no inversor de energia solar off-grid, 2.000 watts nominal, 4.000 pico, na bateria de 12.8 volts por 100 amperes hora da Kingbo, lítio-ferro-fosfato. Vamos ligar aqui, coloquei um alicate amperímetro aqui na saída AC, fiz só uma gambiarra aqui, liguei o neutro e a fase, a fase e a fase, o terra não está ligado, vamos ligar direto aqui no inversor e medir a corrente AC, depois a gente faz um teste medindo o pico de corrente DC e a gente calcula a autonomia, quantas horas mantém esse ar-condicionado uma pequena bateria dessa, 12.8 volts 100 amperes. Vamos aqui registrar a partida, ver aqui quantos watts ou quantos amperes AC, já conectamos aqui o A, vamos aguardar agora o ar-condicionado inicializar e disparar o compressor. Vou aqui, já baixei a temperatura, vou deixar gravando até disparar o compressor e a gente verificar o pico na partida. Ar-condicionado ligado, agora a gente vai dar uma conferida aqui, pico de partida AC 4.5 amperes, consumo do aparelho 570 watts, temperatura 18, ligado aqui no inversor de energia solar off-grid, vejam aqui. E o que é que a gente precisa para calcular agora a nossa autonomia? Registre esse consumo aqui, 570, 580 watts desse ar-condicionado de 7000 BTU Splitter. E agora a gente vai para o quadro para calcular a autonomia dessa bateria. Rapidinho, vamos dar uma olhada aqui no consumo de corrente contínuo aqui no inversor, 53 amperes neste momento. Vamos mostrar e ensinar você a calcular a autonomia nesse e em vários outros casos, de forma bastante simples. Mas antes quero te avisar que já está disponível as baterias de lítio-ferro-fosfato aí da Kimbo. Stock no Brasil já está cheio e a partir da semana que vem já começa a ser enviado. As compras estão liberadas, já colocamos aí os links na descrição do vídeo e informar que essa é uma nova versão. Agora ela vem com a BMS, JK BMS, com Bluetooth interno e ainda mais um modo de proteção para paralelismo de baterias. Mais uma tecnologia nas novas versões que estão disponíveis aí no momento. Tem bateria de 12.8 volts, 24 por 100 por 200 amperes. As células também 105, 206, 100 amperes, 280. Estou atualizando a lista aí na descrição do vídeo e nos grupos de desconto do canal. Sem contar que eu estou deixando inúmeros cupons de desconto aí da semana da promoção dos Dias dos Namorados no AliExpress. Dei uma conferida nos links aí na descrição do vídeo. Mas vamos ver agora quantas horas essa bateria de 100 amperes hora vezes 12.8 volts vai manter esse ar-condicionado ligado. De forma bem simples aqui. Autonomia. A gente vai precisar saber a disponibilidade energética da bateria, os watts hora, que é bem fácil você calcular. Você vai pegar aí a tensão nominal da bateria, 12.8 volts, e a corrente disponibilizada para descarga, que é 100 amperes hora desta bateria. Então a gente vai multiplicar a tensão nominal por essa corrente e vamos obter 1280 watts hora de disponibilidade energética. Só que tem um detalhe, é uma bateria de lítio, ferro e fosfato. A gente sabe que a gente só pode utilizar 80% dessa disponibilidade energética. Então a gente multiplica isso aqui por 0.8, obtendo aí 1024 watts hora de disponibilidade energética para manter a saúde da bateria. Deixar os 20%, utilizar só 80%. E posse desse dado, a gente já tem aqui o primeiro dado, 1024 watts hora. Agora a gente vai dividir pelo consumo em watts do aparelho. Naquele caso ali, a gente viu que aquele ar-condicionado de 7000 BTUs splitter, não é inverte, ele estava consumindo aí quantos watts? 580. Aquele consumo quer dizer que uma hora ligado, em uma hora ele vai consumir 580 watts. 580 watts por hora. Então a gente vai dividir 1024 por 580, que era o consumo do aparelho. E a gente obteve o seguinte dado. 1,76 horas. Mas ainda não está pronto. 1,76 horas significa quanto tempo? Vamos separar aqui. A gente já tem uma hora cheia. E temos 0,76 horas. Quantos minutos é 0,76 horas? Aí a gente faz a regra de 3. Se 1 hora corresponde a 60 minutos, 0,76 horas corresponde a x. Então a gente vai ter que x é igual a 60 vezes 0,76. A gente vai obter que x é igual a 45,6 minutos. Então a autonomia daquele sistema ali é 1 hora e 45 minutos de autonomia à bateria sustentando esse ar-condicionado. Quanto maior o consumo, menor a autonomia. Quanto maior também a disponibilidade energética, a gente consegue aumentar a nossa autonomia. Conta bem simples. Se a gente dobrar aí a capacidade da bateria, botasse aí para 200 amperes em 12.8 volts, a gente teria o dobro de tempo. E é assim que de forma bem simples a gente calculou a autonomia desse sistema apresentado e pode utilizar essa mesma regra para calcular a autonomia de outros aparelhos. Basta ter esses dados. A disponibilidade energética do seu banco de baterias e o consumo em watts dos seus aparelhos. E aí você pode somar o consumo de todos os seus aparelhos e ver a autonomia do seu sistema. Lembrando que aqui é só utilizando a bateria. Aqui a gente não está utilizando placa solar para carregar, para nada. Só a bateria. Imagine que durante o dia você tivesse aí uma placa e um controlador de carga enviando essa mesma corrente que o aparelho estava consumindo. A bateria se mantém cheia e só ia descarregar quando faltasse a produção solar. Chegou, chegou, chegou meu povo. Gostou do vídeo e das informações aí trazidas pelo canal? Taca o like, taca, taca, taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Participar aqui do Salve com a galera. Já está anotado aí os amigos que pediram salve no vídeo passado e que vou dizer agora. Só lembrando, chegou, chegou, demorou, mas chegou. Os estoques da Kimbo está aí já liberando tudo. Envio a partir da semana que vem, mas já está liberado para compra. As novas baterias, todas com BMS da JK, interna com Bluetooth, módulo de proteção e já tem aí várias células. Estou atualizando a cada minuto aí nos grupos de desconto no canal. Entre no grupo do Telegram e do WhatsApp, os links dos grupos estão na descrição do vídeo. E também no comentário fixado, estou deixando os links das baterias para atualização dos bancos ou quem vai montar seu novo banco. Ou vai já pegar ela montadinha. Já pedi a minha de 24 volts por 100 amperes na nova versão. Os amigos sabem que eu vendi a que eu tinha aqui para um amigo que precisou dela para montar seu off-grid. Fiquei só com a de 12.8 volts. Agora estou readquirindo a de 24 volts 100 amperes dessa nova versão com a BMS e Bluetooth interno. Vamos ver aqui quem é os amigos. Ah, e os cupons de desconto. Promoção do dia dos namorados, AliExpress. Acho que vai do dia 16 a 25. Está aí tudo. Já deixei os cupons. Utilizar com desconto nessas compras e o link também dessa super promoção. Vamos ver nosso amigo aqui, Ademir de Nova Serrana. Grava abraço. Nosso amigo Ismael de Viamão no Rio Grande do Sul. Nosso amigo Sérgio Ferreira, Pribobo São Gonçalo do Rio de Janeiro. Nosso amigo Hélio Freitas de BH Minas Gerais. Nosso amigo Elias é de Itabuã da Serra. Desculpa aí a voz. Porque tem uma virosa aí que pegou todo mundo. Também me arrebentou nessa última semana que faltou coragem aí para tudo. Grande abraço. Valeu para os amigos ainda recuperando aqui.